E nesse momento eu estou aqui no Autorama da Estrela. E adivinha quem eu convidei para um desafio? Carlos Chiuquian, presidente da Estrela. Carlos, tudo bem? Que prazer estar com você aqui no 5º Family Workshop. É, eu acho que é um evento maravilhoso, um evento que envolve famílias, crianças, e as crianças fazem parte do nosso mundo do brinquedo. Então é uma satisfação muito grande. Esse conceito, na verdade, de integrar o homem, a mulher, a família, as crianças e tudo mais, isso é fantástico, né? Isso contribui, ainda mais no começo do ano, contribui para um ano mais próspero. Eu acho que sim. Eu acho que faz bem para o espírito, faz bem para a alma. E eu acho que esse tipo de coisa, em anos que economicamente vão ser um pouco mais difíceis, eu acho que dão uma energia especial para as pessoas, para os empresários, para os executivos. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, uma troca, aumentando o relacionamento, buscando oportunidades, enfim, econômicas, de negócios, mas acima de tudo, convivendo com a família. A Estrela contribui aqui com o evento, como fornecedora deste evento. Conta um pouquinho dos projetos da Estrela para 2009, Carlos. Bom, esse ano nós temos uma série de projetos, o negócio de brinquedos, ele exige renovação da coleção a cada ano. Então, esse ano nós vamos dar continuidade na nossa linha de bonecas, coleção Amor, que são bonecas eletrônicas muito interativas, nossa linha de helicópteros, carrinhos e aviões de controle remoto, a linha de jogos, principalmente com banco imobiliário. Nós que estamos lançando o banco imobiliário, primeiro produto do mundo, com plástico, que vem da cana-de-açúcar, que é uma tecnologia da Braskem. É o banco imobiliário sustentável, que as crianças não compram as propriedades com dinheiro, mas com crédito de carbono. Então, para você também já ir sensibilizando os futuros adultos sobre a sustentabilidade. Enfim, provavelmente vão ser mais de 250 novos lançamentos. Então, essa coisa de sustentabilidade está no pacote da Estrela esse ano? Está, está, está. Isso faz parte. Eu acho que tem duas áreas muito importantes para nós. Sustentabilidade, que a gente sempre procura. Nós já há quatro anos atrás lançamos, junto com o IPT, um projeto teste também de um plástico reciclável, que era uma tecnologia também de cana-de-açúcar com o IPT e Copersucar, e agora com a Braskem. Então, essa modernidade, inovação, você sempre tentar usar e levar para as crianças conceitos novos faz parte. E a outra área muito importante, que a gente tem um orgulho muito grande, também são os projetos de assistência social, porque todo ano nós procuramos desenvolver um produto cujo fruto da venda a gente reverte para alguma entidade assistencial. Porque também é importante que a criança que pode se conscientize que, infelizmente, ainda no Brasil, temos muitas crianças que sequer podem ter um brinquedo novo. Então, acho que fazem parte do espírito de uma empresa abordar esses temas. É ótimo saber que a estrela desenvolve esse trabalho, mas agora eu convido aqui o Chiu Kian para um desafio. São dez voltas aqui, o campo é dele, a pista é dele, o carrinho, o brinquedo é dele, o autorama é dele, é tudo dele. Vai ser difícil ganhar, mas eu vou tentar. A gente já volta para saber como é que foi o final, enquanto você acompanha as imagens. O desafio aqui está emocionante. Eu e o Carlos Chiu Kian, tanto é que o Gilberto, que é o presidente da Masterclass, e a Georgia, sua filha, não aguentaram e vieram aqui participar com a gente. Olha, tinha dois minutos de corrida, eu e o Carlos, quinze voltas cada um. Agora o Gilberto já está entrando quinze para trás. Vamos ver como é que vai acabar isso. Bom, vamos ver aqui como é que finalizou. Primeiro em vermelho, vinte e oito voltas, oito minutos, e você em sete minutos. Você ganhou então, fez vinte e oito voltas mais rápido. É isso. Então, eu perdi por alguns segundos essa corrida. Carlos Chiu Kian, obrigado aqui pela brincadeira. Essa é a estrela participando do Quinto Family Workshop. Carlos, um feliz dois mil e nove horas. Obrigado para todos nós. Carlos Chiu Kian. Sous-titrage Société Radio-Canada